Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a também conhecer a Palavra de Deus mais e mais. Na história de Israel, na história bíblica do Antigo Testamento, podemos ver Deus agindo e podemos ver Deus agindo até hoje na história deste povo e na nossa história. Bem, estamos estudando sobre a vida didática e vamos ver que houve um momento de insegurança na caminhada, um momento difícil. Você já experimentou isso? Insegurança na caminhada é o tema do nosso programa de hoje e Deus vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Bem, eu não sei se você já enfrentou insegurança, já sentiu aquele frio na barriga, aquela insegurança de poder cair, de poder morrer a qualquer momento. Isso nós temos visto nos dias de hoje nos esportes radicais. Para compreender bem o que Davi estava passando quando fugia de Saúl, quando passou por um tempo tão difícil, eu quero que você assista comigo a um vídeo que trata a respeito dos perigos nos esportes radicais, perigos da própria vida. Vamos ver o que isto significa e como Davi se sentia no período da sua vida. Vamos lá, assista comigo. Adrenalina na veia, emoção em alta e um cenário digno de um filme de Hollywood. Os esportes radicais atraem adeptos no mundo todo e a sensação de liberdade é explorada ao máximo. Canoagem, mountain bike, rapel, montanhismo, as opções são muitas. Mas no meio da euforia, a segurança muitas vezes é deixada em segundo plano, um risco que pode ser fatal. Cabos mal colocados, falta de conhecimento técnico ou de equipamentos de segurança podem transformar o que era para ser diversão em tragédia. Bem, você pode ver aí que as pessoas hoje pagam para ter sensações desagradáveis, de medo, de pavor mesmo, de gritar. Mas nós sabemos que na caminhada da vida, na jornada, muitas vezes passamos por esta insegurança, tendo a vida por um fim. Apesar de estar fugitivo da ira insana do rei Saul, Davi tem ao seu lado um exército que o ama e está pronto a defendê-lo em qualquer circunstância. E tem também o profeta Gade para auxiliá-lo com a palavra de Deus e o sacerdote Abiatá com a história sacerdotal. Davi, ele tem consigo não apenas o exército, aquele exército de pessoas que vieram de todas as partes de Israel. Aquele exército formado por homens endividados, com problemas, injustiçados, amargurados, que encontraram junto a Davi, junto aos cânticos da sua lira, da sua harpa, a presença de Deus. E amaram a Davi. Davi tinha junto com o seu exército a estola sacerdotal, ele tinha o sacerdote Abiatá, ele tinha ali como buscar a presença de Deus. Davi procura saber sempre qual é a vontade do Senhor para cada ocasião e procura sempre obedecer a voz de Deus. Se há algo que marca a vida de Davi, é buscar ouvir a voz de Deus. É saber o que Deus quer, é saber a orientação do Senhor. E se nós queremos ter uma vida bonita também, uma vida tranquila, uma vida de paz, precisamos ouvir a voz de Deus. Da caverna de Adonão, um lugar seguro e forte, Davi vai para o bosque de Herete, por orientação divina, através do profeta Gade. Gade ali está, o profeta do Senhor, para trazer orientação a Davi. E Davi ouve a voz do Senhor e ele segue o que o Senhor lhe diz. Em 1 Samuel 23, 1 está escrito, Davi vai ficar em seu lugar de repouso, em seu lugar seguro, ou ele vai ajudar o povo de Israel. Ou ele vai até aquela pequena cidade de Keila e buscar livramento e lutar contra os filisteus, com seus 400 homens. Davi resolve ir. Davi vai. No versículo 2, nós diz, ele consultou, consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Ah, como é bom a gente caminhar sabendo que Deus está conosco, tendo esta segurança, a segurança da voz do Senhor, a segurança da direção do Espírito Santo, a segurança da presença de Deus conosco. Os homens de Davi estavam com medo da batalha, mas Davi torna a perguntar ao Senhor e recebe novamente a resposta positiva. Então, anima-se os homens e partem para a peleja, sendo vitoriosos. Davi vai até Keila e ele luta contra os filisteus. E Davi dá-lhe a vida, dá-lhe o seu sangue. Os homens lutam, pelejam. E nós sabemos algo. Sabemos que o exército de Davi era um exército improvisado. Um exército que estava ali na caverna de Adulão. Um exército que não tinha o preparo, nem os equipamentos que o exército dos filisteus tinham. Os filisteus tinham suas armaduras, carros, cavalos. E Davi e seus homens, coragem, coragem e a vida para andar. Davi entra em Keila, que seria um lugar ideal para ficar com o seu pequeno exército. Porém, o rei Saúl está vindo em seu calço. Davi entra em Keila e pensa, Bom, agora podemos ter uma vida digna. Podemos ficar fora da caverna, não precisamos fugir. Aqui nós protegemos a cidade de Keila. E podemos morar nas casas, finalmente, dentro de uma cidade morada. Mas Davi fica sabendo que Saúl está vindo. E Saúl virá e poderá cercar a cidade. E nesse cerco poderá trazer fome e tentar pegar Davi. Davi precisa ter a direção do Senhor. No verso 10 está escrito, Orou Davi ao Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, Teu cerco ouviu que Saúl de fato procura virar Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saúl como teu cerco ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, faz-lhe saber ao teu cerco. E disse o Senhor descerá. O Senhor disse, olha Davi, não tem jeito. Saúl virá e haverá guerra. Davi sabe que ele está em minoria. Davi sabe que o seu exército é pequeno, apesar de toda valentia. é pequeno para enfrentar Saúl com seus três mil homens, com seu grande exército de toda a nação. Davi, Enei, ouve a voz de Deus, dizendo, ele descerá. No verso 13 lemos, Então se dispôs Davi com seus homens, com seiscentos, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saúl que Davi, fugindo de Keila, cessou de perseguir. Saúl pensou, agora eu encurralei Davi, vou pegar Davi, não tem escape para ele. Mas Davi, sabendo que os habitantes de Keila o entregariam a Saúl, ele deixa a cidade. Apesar de ter sido herói, apesar de ter protegido aquele povo, ele sabe que os cidadãos de Keila o entregariam a Saúl. E ele estaria fatalmente perdido nas mãos do seu irmão. No verso 14 lemos diz, Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zique. Saúl buscavam todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Que coisa linda! Sabemos que acima de todas as coisas está o Senhor. E a Bíblia nos diz, Se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Davi escreve o Salmo 27, dizendo, O Senhor é a minha luz, e o meu refúgio, a quem temerei? O Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem me viciarei? Sim, quando nós entendemos isto, quando sabemos que Deus é luz, e a luz espanca as trevas, não há uma forma das trevas prevalecerem contra a luz. Quando confiamos no Senhor, e descansamos nele, encontramos a vitória. Eu não sei como você está, eu não sei a sua vida, se você se sente acuado pelas pressões da vida, mas eu quero te dizer, que se o Senhor for o seu refúgio, que se o Senhor for a sua fortaleza, mesmo que a caminhada mostre total insegurança, Davi não tinha para onde ir, mas ele se refugiava em Deus. Quero convidar você a orar comigo, a entregar sua vida, seus cuidados ao Senhor, para que você totalmente possa descansar-me. Feche seus olhos, cura a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está, e ore comigo, dizendo assim, Senhor, reconheça o que senti, e nada posso fazer. reconheço que em Ti está o manancial da vida, que na Tua luz eu posso ter luz, e espancar as trevas ao meu redor. Reconheço que somente em Ti há segurança, a salvação, a saúde, a vida plena. Por isso, nesta hora eu me achevo a Ti, e me entrego totalmente a Ti. Salva-me, livra-me, perdoa-me, enche-me de Ti, dá-me certeza da Tua presença, e da Tua salvação. Eu me entrego a Ti, hoje, e para sempre, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que você confie no Senhor, e esteja diante Dele, todos os dias de sua vida. Que Ele te abençoe ricamente, e até o nosso próximo encontro, na presença Dele, se Deus quiser. Amém. Amém.